Música Fala rapazada beleza O VQS e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com a nossa série de pequeninos né Mas antes, antes, antes de começar o vídeo aqui, antes de começar a série Eu queria dar um recadinho pra vocês galera Bom, vocês gostam de CS, CSGO Eu sei que tem muita gente aí que curte CSGO né mano Que mano, curte pra caramba Meu, você quer ganhar uma faca no CSGO? Sim mano, uma faca no CSGO Bom, o que você tem que fazer galera? Bom, eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link Pra vocês se inscreverem no canal do meu amigo aqui da cidade Meu amigo aqui de Londrina, tá ligado? E meu, ele vai fazer um sorteio de uma faca super daora lá no canal dele mano Então meu, passa no primeiro link da descrição Se inscreve no canal dele mano Que é um canal muito fera de CSGO Mano, se inscrevendo já vai estar participando automaticamente E melhor galerinha Mano, todo mundo que se inscreveu no canal dele Vai estar participando do sorteio aqui do canal Duma camiseta do canal também mano Então mano, passa no canal dele E se inscreve, demorou? Bom, galerinha, é... Antes de começar o vídeo também queria pedir pra vocês deixarem o seu like aí mano Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então mano, arrebenta o like aí mano O Luiz tá online no servidor aqui Bom, é... Ontem teve uma live do Wii galera Sim, uma live do Wii E ele meio que se mudou pra cá Aqui vai ser meio que a plantação do Wii, tá ligado? Ele quer fazer alguma poção Alguma coisa muito louca que eu não entendi muito bem Mas ok né A gente fez esse portal do Twilight A gente fez muita coisa bacana na live dele meu Se você perdeu, vai lá E meu, se vocês quiserem que eu faça uma live aqui de pequeninos mano Deixem nos comentários mano Que eu posso fazer numa boa também velho E bom, o que a gente fez durante a live? Ele me deu essa... Essa pá de ametiche Mano, eu vou acabar fazendo uma... Uma espada de ametiche mano Eu acho que ela é bem mais forte que a minha de diamante, se duvidar mano Deixa eu ver mano É, ela é muito mais forte, beleza Deixa eu deixar... Nossa, quanta coisa que a gente tem aqui mano Nossa, eu vou pegar essa calça Tô com uma calça de iron mesmo Beleza Deixa eu ver o que eu tenho mais Não tem mais nada né Beleza, acho que isso daqui é meio que o baú do Wii né, se duvidar Beleza, eu vou deixar pra cá mano Porque mano, basicamente a gente vai morar junto Eu, o Luiz e o Wii, tá ligado? Então mano, vai ser bem legal mano Vai ser um bagulho bem bacana Bom, deixa eu dar uma olhada aqui O que a gente tem aqui, ó A gente tem spawn de stink A gente tem isso daqui Hum... Blazer Road Beleza, tá Vamos dar uma olhadinha só pra mim ver o que a gente tem exatamente Bom, tem picareta aqui Tem um monte de coisa Hum... Beleza, beleza, beleza Bom, galerinha Por que eu tava dando uma olhada no que a gente tem Ou o que a gente não tem, velho? Por que, meu, eu vou começar hoje a nossa saga da Big Berta Bom, pra quem não sabe o que é a Big Berta, galera É... Essa é a espada aqui, mano É uma das melhores espadas do jogo Pra você ter uma noção Ela tem 500 de dano 500 de dano Você tem noção do que é 500 de dano, velho? 500 de dano Bom, a gente vai começar a saga dela, mano Tipo, eu quero fazer ela Então, mano, a gente precisa de muita coisa, galera Bom, pra quem nunca, tipo, jogou a área de spawn e tudo mais, mano Olha o tanto de coisa que a gente vai precisar pra fazer Tipo, você tem que fazer três partes Primeiro a Big Berta guard, tá ligado? Precisa de pegar tudo isso E tudo isso dropa de boss De mob forte, tá ligado? Então é muito difícil de fazê-la Ó, mano, é muito complicado É complicado, é complicada Então, mano, vamos ver o que a gente pode matar Mano, o T-Rex, acho que não é nessa dimensão É, cara, vai ser meio complicado, mano Eu acho que o que a gente pode matar é o Water Dragon O Mantis a gente pode matar também Beleza, o Mantis A gente tem que achar o Mantis, então Vamos tentar achar o Mantis Ou o Dragão de Água, mano Vamos tentar achar um dos dois aqui Eu espero que eu ache, né, velho? Vamos ver, vamos dar uma abzoiada aqui Vamos dar uma abzoiada aqui, velho E, meu, eu tô pensando em fazer episódios muito grandes Dessa série aqui agora, velho Sei lá, sei lá Eu tô meio animado pra fazer ela aqui com vocês, velho E, mano, tá faltando série Modpack, entendeu? Tipo, no YouTube, então, mano Sei lá, mano, eu acho que vai ficar bem bacana, tá ligado? Então, mano, mesmo se só eu e o Luiz gravar, mano A gente vai continuar gravando pra vocês, sim, beleza? Podem ficar tranquilinhos numa mina Deixa eu fugir nesses cois aqui Ai, ai, ai Eu espero que eles não sejam atrás de mim Espero que eles... Ai, não O Luiz tá online no servidor, né? Tá mal ditinho Tá Eu não vou achar sério um dragão de água Nem um mantos Nada É sério isso? É sério que eu não vou encontrar nada que eu quero encontrar? É sério isso, produção? É sério isso, produção? É sério... Ai, tem uma coisinha ali do mal É sério isso, produção? Eu vou entrar nessa floresta aqui, mano Eu vou dar um rolozinho aqui nessa floresta Calma, mano Calma, 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 calma Beleza Beleza, bom A gente tem que começar a pegar XP também, né, galera? Porque... Mano Com XP a gente vai ganhar vida, tá ligado? E com vida, mano A gente vai... Mano Matar os novos mais fácil, tá ligado? Então, mano A gente precisa encontrar XP Opa, deixa eu pegar esse chapéu aqui Beleza Beleza Tá Vamos dar um rolê pra cá Vê o que a gente encontra Eu... Opa Pera aí Pera aí Isso daqui Ancente... Não, isso daqui não é o spawn, não Tá, velho Eu vou ter que então mandar um rolêzão Pra procurar esses mantes Pra procurar isso daí, né, velho Porque tá complicado de se encontrar, mano Eu acho que, tipo... No bioma reto Acho que é mais fácil de eu encontrar Opa Opa, isso daqui é coisa também O que spawn do que é isso daqui? Vamos ver... Grapefiche... É, não é nada demais Não é nada demais, não Beleza Eu quero achar pelo menos um mantes, mano Tá complicado achar um mantes Nossa Não era pra ser tão complicado Será que é a noite que nasce, mano Tipo... Sei lá, mano Tá complicado de nascer, viu Deixa eu matar você, vaquinha Não, vem coisa também Caraca, mano Tá complicado Será que é que tem, mano Nesse negócio aqui? O que que será que é isso? Não Opa Eu tô ouvindo alguma coisa, mano Só não sei identificar o que que é, tá ligado? Só não sei identificar o que que é Mas que eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô Aqui Quer dizer, maçã dourada Não vou pôr Aqui Vou deixar aqui no 4 Na verdade eu vou comer de essa Essa maçã, velho Eu tô vendo que eu vou acabar me ferrando por aqui, velho Que eu vou acabar me ferrando por aqui Caraca, tá complicado de encontrar coisa, mano Tipo, até um mantezinho normal Tá complicado de ser encontrado, velho Imagina como que vai ser complicado de fazer essa Big Berta, velho Nossa Senhora Imagina só O quão complicado vai ser fazer essa coisa, galera Bom Eu vou fazer o seguinte, galerinha Eu vou dar um pequeno corte aqui, então, mano Porque, mano A gente não tá encontrando nada, entendeu, hein, mano? Sei lá Eu vou tentar achar aqui alguma coisa, então Sei lá Algum mantez Algum dragão de água Não sei Alguma coisa, tipo, forte Pra gente enfrentar E ver como que a gente tá Porque eu acho que a gente tá muito fraco ainda, tá ligado? Então, mano Eu vou dar um pequeno corte aqui, galerinha E quando eu encontrar alguma coisinha Eu volto e falo com vocês, demorou? Bom, galera Encontrei 3 dragões aqui de água, mano Vamos aqui, então Come aqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue matá-lo Nossa 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 Calma, 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 calma Caraca, velho Ele é muito forte, velho Ai, não Caraca, ele é muito forte, mano Os 3 juntos não vai dar, não Os 3 juntos não vai dar, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Vamos ver se a gente consegue matá-lo Agora vai, agora vai, agora vai Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Ele é matão Desgramado Desgramadinho Desgramadinho Tá, eu joguei isso Calma Calma Ali Ai, a abelhinha também Essa abelha também dá coisa Essa abelha dropou alguma coisa, será? Foi o negócio? Vamos ver Vamos ver se ela dropou alguma coisa Pra Big Berta Eu acho que não dropa, mano Eu acho que a abelha não dropa nada Mano, a gente tá muito fraco ainda, tá ligado? A gente tá muito fraquinho ainda, velho Pra ir atrás da Big Berta Isso que vai me ferrar, gente, mano Tá ligado, mano? Sai de jogar Caramba Ah, ferrei com tudo Aqui o mantos Ai, pelo menos a gente achou o mantos Pelo menos a gente achou o mantos Calma, calma, calma Que a gente tem que botar aquele mantos A gente tem que botar aquele mantos aqui, ó Caraca, mano Tudo é muito difícil de matar, mano Caraca, velho Caraca, que isso? Nossa, tá muito difícil de fazer Ó, aqui também, ó Esses crocodilos aqui também, ó Eles são do negócio Eles dropam o negócio Nossa Dropou alguma coisa? Não Ai Ai, esse dragão é muito chato Ai, esse dragão é muito chato, cara Vou tentar matar ele, mano Calma Vou tentar matar ele agora Vai, vem, 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 vem Vem pra ser combado Vem pra ser combado Nossa, meu Nossa, mano Não dá não, velho Eu vou ter que ficar mais forte, galera Eu vou ter que ficar mais forte Que eu tô muito fraquinho ainda Calma Vamos 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 tentar matar ele pro Não dá Não dá Não dá Mano, uma hora eu mato Uma hora eu mato, tá ligado? Uma hora eu mato Uma hora eu mato Eu vou fazer os meus itens, velho De De ultimate, velho Vou fazer os meus itens de ultimate No próximo episódio Aqui, mano Tá complicado, minha vida Tá complicado Mas, mano Daqui a pouco eu mato, velho Pode precisar Luz pra dar só uma vez que eu vim aqui, ó Bora eu mato Bora eu mato, tá ligado? Bora eu mato Vou ficar com 98 mil Bagulho Aqui Vai, vamos, vamos Mano, eu vou até matar essa desgranheta Mano, eu vou pegar o primeiro turn da Big Bird agora Beleza Ele tá fazendo spawn kill comigo, tá ligado? Matou Matei Matei Ótimo Ótimo Vamos ver Se dropou 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 o que eu queria Boa, galera Dropou o que eu queria Que é o Dragon Water Scale Boa, velho Boa, 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 boa Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Bezbo Ótimo Ai, não Não vem, não Não vem, não Agora não, agora não Bom O que eu vou fazer então, galerinha? Eu vou fazer, mano Uma armadura melhor Vou fazer, tipo Coisa de ultimate, mano Que tá complicado de fazer, mano De sobreviver, tá ligado? Então eu vou fazer uma armadura de ultimate Vou, mano Minerar Vou fazer um monte de coisa Vou começar a fazer a nossa casinha lá Onde a gente vai fazer Eu e o Luiz, beleza? Mano Vai ficar um bagulho bem legal, galera Bom Mas eu espero que vocês tenham curtido aí, velho Tipo Essa ideia de começar a fazer a Big Bear E já Tinha isso daqui Os orbes Então, mano Eu espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, eu sabe Deixa que like favorito aí embaixo O que que me matou, mano? Se você curtiu, eu sabe Deixa que like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza, galera? E é isso aí, meus amores Então, mano Espero que vocês tenham curtido Eu sabe Deixa que like favorito Tamo junto, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui